E aí família, antes de começar o vídeo de hoje eu tenho um recadinho pra vocês. Já conhece o OneFootball? Não? Como assim? É o melhor aplicativo pra você ficar por dentro de tudo que acontece nesse mundo chamado futebol. São notícias 24 horas do nosso Clube do Coração, que lógico, é o Palmeiras. Aqui você pode acompanhar todos os campeonatos que disputamos. Datas de jogos, transferências de jogadores, as estatísticas, mercado da bola e muito mais. Ah, e além disso tudo, ainda pode acompanhar qualquer clube europeu da sua preferência. O aplicativo é totalmente gratuito e está disponível para Android e iOS. Olha só que beleza! Bom, depois de assistir todo esse vídeo, você vai na descrição, clique no primeiro link e pronto. É só baixar e aproveitar tudo que esse aplicativo maravilhoso vai proporcionar. Beleza? Então agora solte a vinheta. E dá-lê, 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 eu sou Palmeiras de senhor E bebo todas que vierem E canto o meu portô Meu único amor E dá-lê, 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 ó E aí, família? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que você deixe o like, muito like, se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo, tá? Então vamos aí, né, para as notícias de hoje do Palmeiras. Mas antes, eu queria saber se vocês estão felizes aí com a goleada que o Corinthians tomou ontem. Bom, eu postei uma foto na comunidade ontem, né, falando que eu estava sentada, que eu estava rindo do Corinthians. E até veio alguns pessoal chatos, né, falar Ah, você está rindo, você tinha que ter torcido para o Corinthians ganhar. O Corinthians tinha que ter ganhado do Flamengo para a gente continuar sonhando. Bom, gente, o Palmeiras teve aí, né, o campeonato todo para fazer a parte dele. E, lógico, se o Corinthians tivesse ganhado do Flamengo, seria ótimo para a gente. A gente continuaria com a vantagem apenas... O Flamengo continuaria, né, com cinco pontos apenas na nossa frente. Mas eu não assisti o jogo, tá? Eu fui dar uma passeadinha aí. E a hora que eu peguei o celular, estava 3x0. Depois eu peguei de novo... Não, estava 3x1. Depois eu peguei de novo, estava 4x1. Eu falei, tomara que tome 5, 6, 8. É o nosso maior rival, gente. Eu vou ficar triste porque o Corinthians perdeu. Não, se tivesse ganhado, belezinha. Ótimo para o Palmeiras. Mas perdeu e eu vou dar risada sim. Não tem cabimento eu ficar triste. Vocês são chatos, hein, caramba. Ô povinho chato do caramba. Que saco. E tomara que o Palmeiras pegue o Corinthians, né, sábado e ganhe. E mete uma goleada ou convença, pelo menos, a notícia boa. No boa não, porque eu não queria que o Carilli tivesse caído antes do clássico. Eu queria que o Palmeiras pegasse o Corinthians com o Carilli. Porque, né, sabe, com o retrospecto do Carilli em cima do Palmeiras aí. É muito bom. Então o Palmeiras precisava devolver, né, ganhar, convencer do Corinthians com o Carilli no comando. Mas saiu, né, e vamos ver como vai ser esse jogo aí no sábado. Eu estarei presente, tá, lá no Pacaembu. Bom, vamos falar aí sobre o que o Menezes falou na entrevista coletiva dele, né. E, pelo que tudo indica, gente, nós teremos um mistão contra o Vasco. Eu vou ler um pedacinho aqui do que ele disse, né. Temos que ter conversa transparente para os próximos jogos. Principalmente no meio campo, onde há muita disputa e marcação precisa ser... E a marcação precisa ser perto. Vamos pensar e optaremos por atitude diferente do que escalar força máxima de Simano, né. Então, pelo que tudo indica, ele vai querer fazer uma modificação no time do Palmeiras. E eu vou dar a minha singela opinião sobre isso, né. Bom, ele falou do meio campo. Acredito que ele esteja falando do Bruno Henrique e do Felipe Melo. E eu vou ser muito sincera mesmo. Eu não pouparia ninguém. A não ser que algum jogador tenha sentido algum desconforto. É diferente. Nós estamos apenas com o Campeonato Brasileiro. Nós precisamos ganhar do Vasco. Não adianta poupar, né, e o time buscar um empate e depois ganhar apenas do Corinthians. Não adianta. Nós temos que ganhar... Se o Palmeiras quer sonhar com o título, nós temos que ganhar todos os jogos, todos, sem empate, zero empate. E esperar que o Flamengo perca. Então, o Palmeiras precisa ganhar. Não tem essa de poupar jogadores. Foi assim que a gente... Praticamente estamos terminando o ano aí num fiasco, né. Nesse negócio de poupar jogador para disputar campeonato, não sei o quê. Gente, nós temos um clássico contra o Corinthians, tá. Nós temos jogadores do Palmeiras aptos para entrar e para ganhar o jogo contra o Vasco. E para ganhar o jogo contra o Corinthians. E não tem essa de descansar, não senhor. Não tem jogador machucado. Eles não jogaram nada contra o Ceará. Não jogaram nada, tá. Então, não tem jogador cansado ali, não. Vou repetir. A não ser que esteja alguém sentindo alguma dor. É diferente, tá. Agora poupar para descansar. Nina, 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 não. Não. Já basta o que foi feito aí o ano todo, né. Poupando para disputar libertadores. Poupando o brasileiro para disputar libertadores. Poupando o brasileiro para disputar Copa do Brasil. E a gente ficou sem nenhum desses campeonatos, né. Então, o Palmeiras tem que entrar com força máxima, assim. Apesar que ele fala do meio campo. De poupar o meio campo. E para mim, né, seria um favor se ele trocasse mesmo o Bruno Henrique pelo Matheus Fernandes. Isso para mim seria um favor. Não seria nenhum, não seria, não estaria poupando, estaria fazendo um favor, né. Porque o Matheus Fernandes me mostrou ser um bom atleta nos jogos que ele entrou. O Bruno Henrique, para mim, não está jogando nada. Alguns jogos, mais ou menos, mas depois que renovou o contrato com ele. Ele não está jogando nada. O ano passado, o Bruno Henrique foi muito importante para o Palmeiras. Então, para mim, entrando com o Matheus Fernandes seria ótimo. Não acho que tenha que poupar Felipe Melo, não, senhor. A não ser por cartões, mas não. Eu nem sei se ele tomou o cartão no último jogo. Enfim, eu entraria com o mesmo time. Dudu. O mesmo time que vem jogando. Apesar de que todo jogo o Menezes vem fazendo uma variação aí, né. Principalmente no ataque do Palmeiras. É engraçado que eu acredito que ele vai poupar. Mas duvido que ele poupa o Deverson, não. Deverson é... Eu não vou nem falar. Eu não vou nem falar para não me estressar. Enfim, gente. É só a minha opinião sobre isso. Não pouparia ninguém do time do Palmeiras para jogar contra o Vasco. E não pouparia porque nós vamos pegar o Corinthians. O Corinthians está perdendo aí todos os jogos. O Corinthians está vindo uma sequência muito ruim. Apesar... Vocês vão me dizer, né. É, mas o retrospecto do Corinthians contra o Palmeiras aí nos últimos anos está sendo melhor. Sim. Porque o Corinthians, quando entra para jogar contra o Palmeiras, ele entra como se fosse o último jogo da vida dele. E para o Palmeiras é apenas um jogo. Então, essa é a diferença. Nós temos jogadores tecnicamente melhores, mas quando entra dentro de campo, né, abre as pernas. E eu espero, eu espero que seja diferente. Sabadão aí contra os gambás. Tem que dar a vida. A vida, meu amigo. Deixa a opinião de vocês sobre esse assunto aí, tá? Se vocês poupariam alguém para jogar contra o Vasco. Então, deixa a opinião de vocês aí. Bom, a segunda notícia aí é sobre, né, o Gabriel Verão. Esse atleta da base aí do Palmeiras que está dando o que falar. É um atleta de 17 anos, tá? Ele já tem interesses aí de alguns clubes europeus, tá? Principalmente do Barcelona. Parece que o Barcelona estava de olho nele. Gente, eu vi numa... Eu vi na... Acho que foi no Twitter, tá? Não sei qual que foi o olheiro que veio assistir um jogo aí da seleção. Parece que estava de olho no... Veio, né, olhar mais de perto o Tales Magno, aquele jogador do Vasco. E se surpreendeu muito com o Gabriel Verão. Então, gente, é um atleta que está dando o que falar aí, né? Eu até vi o lance dele. Não posso colocar aqui no canal, porque tem direitos autorais. Mas ele saiu costurando e fez o gol. É um puta de um jogador. E o Menezes está de olho nele, tá? Ele falou aí que vai ficar de olho nesse jogador. E que está pensando em subir esse jogador para o time titular do Palmeiras. Acredito que até o ano que vem. Bom, o Gabriel Verão, ele tem contrato com o Palmeiras até 2021. E eu acho que a parte boa disso tudo é a multa recisória dele. Se eu não me engano, é 60 milhões de euros. É isso. Eu não lembro. A multa dele é muito alta. Muito alta mesmo. Apesar, né, que para times lá de fora, isso daí é dinheiro de banana. Principalmente para um Barcelona da vida. Mas essa é a parte boa. Pelo menos, né, se ele sair, o Palmeiras iria embolsar um dinheiro muito grande. Não quero, tá? Só estou falando que o Palmeiras iria. Não quero. Chega de fazer dinheiro com a base. Já chega mesmo. Por falar em base, o Palmeiras sempre tem essa, né, de vender os jogadores. Eu me lembro muito, ano passado eu fui em Itu assistir um jogo do Palmeiras. E o Fernando entrou, gente. O Fernando arregaçou naquele jogo. Arregaçou. O que aconteceu com o Fernando? Foi vendido, né, eu vou até deixar no card aqui o jogo que eu estava. Enfim, o Fernando foi vendido, né, fizeram um dinheiro com ele. Um jogador que era uma promessa também. E então é normalmente isso, né, que o senhor Alexandre Matos e companhia faz aí com o time do Palmeiras. Eu espero que com o Gabriel Verão seja diferente. Assim como o Angulo também, que eu quero ver no time titular do Palmeiras. Então o Palmeiras tem que dar oportunidade para esses garotos aí. Assim como deu um dia para o Gabriel Jesus, né, e o Gabriel Jesus, olha onde o Gabriel Jesus está hoje. Então eu quero que vocês deixem a opinião de vocês sobre isso. O mais interessante mesmo é que o Menezes falou já que vai olhar com carinho para o Gabriel Verão. E talvez vai utilizar aí no time titular. Obrigada por assistir mais um vídeo do canal. Boa segunda, boa semana aí para a gente, né. Temos jogo agora contra o Vasco, depois contra o Corinthians. Vai ser uma semana bem agitada. E amanhã eu estou de volta aqui para trazer mais informações para vocês. Um beijo no coração, gente. Se vemos por aí. Avante palestra!